Aham, não sei porquê, mas... A Luma explode com o Electrochoque. Ah, verdade? Reseta o panorama. Jeová não desiste de nenhum personagem em cima do Zord. Verdade. Mas aí... Emanus contra Gigas, esses dois? Nossa, já jogaram mais vezes do que eles conseguem contar, tá ligado? Muito obrigado. Então eles se conhecem bem... Não vai ser maluco de personagens. É! Muitas vezes o Gigas ganha, muitas vezes o Emanus. Então é uma partida que não tem como saber quem vai ser o vencedor. O Gigas pode fazer coisa super adentro com esse Boltier. É o Boltier, né? O Boltier, né? Então... Eita, você vê que... Travou aí pra vocês também. O Emanus tem uma travada aqui. Pesada. Eu não, Zord. Eles são uns lindos. Eu sinto o dó deles. Mas... É... Tipo... Você pode ver que agora o Emanus tá com... Com mais porcentagem que o... Que o Gigas. Mas isso... Só falar aqui. Mas isso pode mudar, tipo... Muito rápido porque... Eles se conhecem, tá ligado? Eles conhecem os manismos dos outros e tipo... O Bowser Jr. leva muito bem o upR, 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 upB da... Zero Suit. Então... Aí o Gigas já tá esperto, mas mesmo... Tipo... Eu fico esperto com o Spin Dash e... Footstool Downer e eu levo, tá ligado? É algo que acontece. Então... Viu... O Gigas tá igualando porcentagem. Tá no começo de Rage. Bowser Jr. com Rage é uma tristeza, cara. Um F-Smash dele... Mata. Nossa, mata de um jeito. E o... E o... Do Markello come Sport Dodge. Então... Ele pode soltar o segundo quando você tá saindo do Sport Dodge. É o que... Que galera daqui já tá ligado, mas... Leva, como eu acabei de falar. Opção boa do... Do... Do Gigas ali na realidade. O... O... O pior finalizando... Eu mando dizer, errou ali o... Errou... Não sei se não. Edge cancel. Edge cancel. Backyard matou? Não matou. Nossa senhora. Cara, esse Backyard é muito forte, cara. Tenta pegar nos dois frames ali com... Ali... Ali era o que ele tinha pra fazer. Ele podia esperar um... Air Dodge que provavelmente o Gigas não ia dar. Pra tentar pegar o Up-B. Então... Ele fez a escolha certa em dar o Up-R. Mas agora... Aquela situação né cara, que... Ah... Esquece o que eu ia falar. Esquece. Eu ia falar que... Zero Soul tinha que ter dificuldade pra matar. Nem ia. Nossa... Uma coisa que tem que mencionar rápido dessa matchup. Do nada um Pokémon. O... O... O spacing do... Do Bowser Jr. Não vai vencer... O spacing da... Da... Dos SS. O Backyard e o Ferd... Elas vão ter mais alcance... E mais rápidos. E o Zer. O Zer vai fazer um estrago nessa partida. E qualquer coisa que ele tentar pegar... De uma maneira mais... De uma... Forçada... O... O Flip Kick vai sair de cima, entendeu? Então essa... Essa partida é muito... Punished Game... Na verdade ela é praticamente Full Punished Game pro... Pro... Pro Bowser Jr. Só que se a ZSS fizer muita pressure... Ou ela pegar uma certa porcentagem... Da Outro, é kill. Porque ele é pesado, cara. Ele vai fazer questão de que caso os up-airs delas. Então isso é uma coisa que tem que ser mencionada. Olha aí o que eu tava falando. Não vai matar. Não vai. Não vai. Cara, eu vou estar errando muito o timing do Down Smash. Tipo, dos follow-ups do Down Smash. Sim, sim. Mas é o que eu tava falando, cara. Tipo, se ela pegar... É kill. É o que eu falei no... No começo da... Da partida. Da partida. Olha só. O jogo virou, tá ligado? Agora quem tá com mais porcentagem... É o Gigas. É o Gigas. E os dois tem que o porcent. O... O FSMASH vai explodir. É... A Zero Surge que... É... Sempre existe a possibilidade de... De up-air pra up-air. Agora... Os... Os dois estão calmos. Estudando, mas... Nossa. Aquele grab... Ele... Mandou bem aquele grab. O... É um FSMASH. Eu acho que o FSMASH pegava. Sinceramente falando. Eu acho que... Trump vai quer... Ele errou. Não, ele errou. Acho que o... Seria game. Uhum. Uhum. Os dois aqui... O Nerf passou por dentro das Zero Surge. Como assim? Uhum. Cara, tu tá rolando cada... Nossa senhora. Mas... ele sentiu de black. Cara... Os dois... Os dois... Os dois são... Os dois são... Os dois estão... Estudando... Estão tentando o beitá um ao outro. Um zero... Fazendo... Se you sabe ali... O ferro... No... O ferro ali... Ele do Gigas... Ai... Eu... Man, os que... Levar essa velha. Cara... Eles estão tipo... Há um minuto assim velho... Tá me dando agonia ver isso. Eu... que tentou o nerdzinho ali, nossa, ele pegou o grave, leu do agente, não leu, então ali, ali ele podia ter ido eu acho, eu acho, eu acho, talvez se o azul tivesse uma porcentagem menor, ele conseguisse um follow up melhor pra matá-lo, cara, o nerd tá quase matando, você sabe que, os dois tão quase 150, o Giggs já passou de 150, nossa, o Giggs não tá conseguindo a opção pra entrar, os dois tão a max rage, nossa, cara, que partida, 2 minutos de last hit, e se estudando, e se beitando, e pegou no finalzinho do up smash, talvez se o Yamant tivesse conseguido reagir a tempo, eu acho que ele tentou, é, pegar o final pra play com o Bear, com o Backyard, mas acabando o up smash durou, mas eu acho, eu não sei, mais uma série de games, vitória suada, no mínimo, vamos ver, pra provisão, tá em si, é um stage bom, mas acho que ela, é um stage bom também, é, é, é igual o BF, basicamente, não, não me bate, não me bate, então, mas ela bate pra cima, mas assim eu tenho uma árvore do chato que tá bastante, não, cara, mas é um stage bom, porque o Teta é menor, então os strings, tipo, não, é, se você essa era a segunda, mas, né, in stage igual, mas enfim, aí ó, o percentagem igual, a primeira, esta partida começou igual a primeira, dando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os dois não tão conseguindo estender os combos, E assim que eu falo isso, o Emanus mete tipo 32% na cara do Gigas. Nossa! É o commentator's turn. O bom aí, velho. Cara, o Gigas já tá quase 100%, cara. É, nós estamos dando meio agora. Assim, o... O Emanus não se deixou abalar por ter perdido o game 1 no last hit. E tá indo pra cima com tudo, ele tá certo. Um segredo pra bater em Bowser Jr. é você não respeitar o Bowser Jr. Vai pra cima, enche a criança de porrada, tá ligado? Não tem o que ele fazer. Ele não tem opção pra ser de combo. E ele é pesado. Então... Tipo, Mario. Cara, Mario é uma tristeza, tá ligado? Bowser Jr., Mario é uma matchup muito triste. É tipo... Segundo Gigas é a pior matchup. Cloud logo ali, né? Mas... É, então. Por fator Cloud. Até quando o Cloud não tá na tela, a gente fala ali Cloud, tá ligado? Que desgraça. Nossa. Então cara, o Gigas já tá aí, a Max Rage. O Rage parou, não sei se não. O setup de... Ah, mas Back Air matou. Matou. Nossa, esse Back Air é... Back Air Forge, cara. Nossa senhora. As Zero Shorts só tava aí 35? Boa, mas não bem. Foram 17%, que... Não vai matar? Não vai matar? Não, não vai, mas... Se a Zero Assault tivesse com mais porcentagem, teria matado. É, talvez. Ah, o Gigas tá quase igualando na porcentagem, mas... O Gigas tem que conseguir... Tirar logo o estoque de humanos. Tirar o estoque de humanos logo, porque, cara... Todo mundo conhece as buches das Zero Assault com Ranger. Todo mundo conhece, não tem uma pessoa que não conhece. Mas o Zero Assault com 120%. 128, pra ser mais exato. O Gigas liberando seus 80. Nossa, também. Ahn... Um bom favor. Agora, eu acho que o... O Bender na Chip, com certeza, mata. Sim. O Gigas deu ali meio que um Panic Air Dodge, mas acabou dando certo. O SS Max Raid agora. O Gigas tá na situação meio acertado. Ai, claro. Ele tá se adiantando muito, cara. O Gigas tá perdendo a paciência. Não é a primeira vez que ele erra hoje isso. Ele tá se adiantando demais isso. Mas... Backstroke, o Bowser Jr. não tem... Matou. Oi? Tá, tava 150, mas não era pra ter matado. Eu acho. Segundo o Gigas, isso não... Ah, matou. Ainda não. Sem Ranger, sem Ranger. Sem Ranger. Bom diário do Gigas. Mas agora... Agora a situação meio que virou, porque é um Bowser Jr. com Ranger. Se... O que que eu tô falando? Tá se adiantando falando demais. É, mas... Se ele não souber aproveitar isso... Não, mas então... Mas o Gigas sabe aproveitar, cara. É que tá. Ele tem um Space muito mais... Matou. É, mas não soube nessa partida específica. Infelizmente. Infelizmente. Ele... Ele... Ele até... Meio que soube, mas ele perdeu a primeira Stock muito cedo. O Emmanuel ficou pelo menos, sei lá, uns dois minutos com o Reiji. E ele levando por porcentagem por porcentagem por porcentagem. Agora eu não faço ideia de qual seria o Counter-Pick do Gigas. Provavelmente Smash Bill. Um Space que não é ruim pra ninguém. Então Bowser Jr. não tem... Vamos ver aí... Ah, é que o Smash Bill realmente... Agora a situação... Vai tá... Muito diferente, porque... Segundo o... O Gigas... O Bowser Jr. gosta de stage... Do stage... Se o player não gosta de certo stage. Digamos, tipo... Eu não gosto de Battlefield. O Bowser Jr. vai gostar. Entendeu? Entendo. E aí... O Bowser Jr. tem mais espaço pra... Mas a Zero Suit não tem as... As plataformas... Tem que pegar wireless contra o League então. Tipo isso. É... E o... E a Zero Suit não tem as plataformas pra ajudar esse... Entendeu? Mas... É uma Zero Suit. Não dá pra... Dá pra um lead aí. É bom. Eu acho que ele tá mesmo, porque... Finalizou? Finalizou. Finalizou. Tava perto do... SS3% do primeiro estoque. O Gigas tá novamente numa situação muito complicada. Ele tá perdendo a paciência. Ele tá fazendo um estoque atrás, cara. Nessa o Gigas vai ter que suar. Porque senão vai acontecer... A... 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 A mesma coisa que o... Que aconteceu na segunda partida. O Emanus vai administrar bem a... 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 Olha, já igualaram a porcentagem de novo o que aconteceu lá. A partida não é isso. Nossa, o Down Smash deu Clash com o Down Air do Bowser Jr. Nunca vi isso acontecendo. Batendo, correndo. Vamos tentar um Down Smash ali pra... Vamos tentar o chamado Nairo, que é o Down Smash pro... Colocou bem o Down Smash ali. Bom, Bé. O Emanus tá voltando muito pro lado. O Geass não tá sabendo punir isso. O Geass agora tem que aproveitar a oportunidade e manter a calma. Porque se não... Matou? Matou. Cara, essa marretada dói, velho. Nossa, saca, cara. A Samus tá achando que seria uma Metroid, tá ligado? Cara, agora... Então, nessa situação... É diferente da segunda partida. Por quê? Porque a Zero Switch não tem as plataformas... E... O Bowser Jr. não tá com tanta porcentagem. Então... É muito mais virável. Ele tava mais de 100. Agora em 96... Ainda é um... Maldo diferente. Belo Down. Mas a gente pode... Belo com... Aleluias. O Emanus esperou bem. E ele tá sabendo virar o jogo? Ou não? Tá quase igual um porcentagem. Mas ele tá no 69, né, velho? É. Não tem nada. 69! Não! Você não pode fazer nada contra o Neo 9. O Gigas colocou o Emanus com 69% e, né? Daí... A profecia, né, velho? Mas ele uncione o que vai shower nem lá... rasado nunca. Não. Associação! Ah né!